Em arrobas, eu sou o Rio Júnior e está começando mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje é o nono ano, tá? Nono mês, né? Nono mês do meu transplante capilar. E eu vou estar mostrando pra vocês, gente. Eu acho que o nono ano, assim, foi incrível. Cresceu muito o cabelo novo, ó, preencheu muito. Vou mostrar pra vocês já, imediatamente, como está, tá vendo? Pra quem acompanhou os outros vídeos, viu que a minha frontal estava praticamente perdida, né? E a coroa, né, que é onde eles falam que demoram mais um pouquinho. Do que os outros pra crescer, então, tô aí usando os medicamentos que tem que usar, tá vendo? Mas, em vista do mês passado, pra esse mês, a coroa também já cresceu bastante, entendeu? Então, tá evoluindo, gente. Eu acho que a gente não pode desistir, o tratamento continua. Evoluiu bastante, ainda tem muito pra evoluir, né? Tô no nono mês. Ainda falta o décimo mês, um ano e um mês, um ano e dois meses, que é o resultado final mesmo, né? De um ano já dá pra você ter uma noção, tipo, de como vai ficar. Mas, o doutor disse que até um ano e dois meses cresce. Então, tô aqui no mês nove, né? Pra vocês. E é isso, gente. Mostrei aqui pra vocês já imediatamente, pra não enrolar, né? Que eu dei o tipo de vídeo. E eu quero falar uma coisa pra vocês do que eu estou usando. Quando eu usava o Darkos, né? Eu acho que o Darkos... Só que eu acho que ele deixava meu cabelo muito ressecado, muito duro, assim, né? E agora eu passei menor que esse dia, o que eu passo todos os dias de manhã. Então, ele não deixava meu cabelo macio, nem tirava oleosidade. Ele só evitava queda pra mim mesmo. Então, eu tô usando esse aqui, ó. Que é uma marca específica, que ela é muito boa. Que ela é a Dreamstream, tá bom? Da Clínica Hair. É shampoo refrescante, tá bom? Ele é muito bom, ó. Ele tem efeito calmante gelado, crescimento dos fios, controla oleosidade, fungicida, limpeza e oxigenação, desintoxicante, desinconstruente facial. E ele é pra tratamento, né? Então, super ideal pra mim. Limpeza absoluta, pra evitar queda, caspa, coceira, escamação, seborréia, oleosidade, vermelhidão no couro. E ele tem um toque muito suave, muito geladinho, que ele parece de chiclete, sabe? Aquele de menta. Então, ele refresca bastante o couro cabeludo. Então, eu gostei bastante dele. Tô usando ele agora, tá? Peguei esse aqui de 300 gramas. Então, ele... E deixa o cabelo macio. Tira a oleosidade, que o Darko não tava tirando. Então, eu tô usando esse. Então, você que tiver interesse aí, vai lá. Vou deixar o Instagram deles lá, o contato, tudo aí na descrição, tá bom? E fala que veio pelo Yu Junior aí. Vocês vão ganhar um desconto bem legal, tá bom? E... Então, gente. Os medicamentos, eu tô seguindo o normal, né? É... Falta... Agora eu manipulei mais uma vitamina, que o médico, após o transplante, ele faz pra gente tomar, né? Então, é... Vai ser os últimos três meses, né? Que eu manipulei pra três meses agora. E vai ser... Vai dar um ano, então eu não vou tomar mais. Vai ser o fim da vitamina. Mas o Finacerida, o Minoxidil, eu vou continuar pra sempre, tá bom, gente? Eu tô usando o Finacerida de comprimido, tá bom? E o Minoxidil, eu tô usando de aplicar. Não tô usando o oral. E... Não tô fazendo mais mesoterapia. Eu acho que eu cheguei a fazer umas cinco mesoterapias, se não me engano. Tô até pensando em fazer mais uma, assim, só pra acelerar mais a coroa, sabe? Mas... O tratamento básico é esse. Também tô lavando com esse shampoo, né? Que... Já faz um tempo e ele tá deixando o cabelo muito macio. Então, eu tô gostando bastante. É... Então é isso, gente. O doutor que eu fiz foi o doutor Wilker, tá bom? Wilker Juliane. Fiz lá na clínica... É... Wilker Juliane. Que fica lá no Rio de Janeiro, tá bom? Super bem recebido, tá? O... Trabalho dele é incrível. Ele já fez mais de mil cirurgias, então... Pode confiar, tá bom? Lá no Instagram deles, que eu vou deixar aí na tela, ele também... Mostra um pouco do trabalho dele, né? Então, só elogio, gente, pra ele. É... Até hoje, eu acho que eu não vi nenhuma reclamação a respeito. É... Claro que o transplante, pra você fazer, você tem que fazer uma avaliação, pra você ver se você tem como você fazer o transplante, se você tem cabelo suficiente pra implantar, como tá a sua calvície, o grau de calvície pra você tá fazendo o transplante, né? Não depende só da cirurgia em si. Depende também de como o seu organismo vai aceitar, como está a sua situação da sua calvície, qual está o seu grau, pra ver até o resultado que o doutor pode chegar no máximo, tá bom, gente? O meu, eu já tava chegando já no quarto, quarto pro quinto, assim, grau de calvície. Então, eu já tava bem extrema. E eu não cuidei, né, gente? Eu deixei indo, 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 até chegar o limite que eu precisei de transplante. Depende, tem gente que não precisa, que faz algumas mesoterapias, resolve. Porém, mesoterapia, gente, você vai gastar pra sempre e você vai ter que manter do mesmo jeito. O transplante você já coloca, você já sabe que vai crescer, então é uma coisa mais certa, tá bom? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida também dos transplantes capilar que eu não falei pra vocês, vocês podem comentar aí no vídeo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Sobre as foliculipes, que eu reclamava bem, né, nos vídeos, não tá crescendo mais. Eu acho que por conta de muitos fios já, que era pra ter nascido, já nasceu, né? Eu acho que eu tô esperando mais dar o quê? Aqui nas entradas dar uma preenchida. Porque aqui, até que, pra mim, assim, tá muito bom. Mas se crescer mais, eu vou ficar mais feliz ainda, né, gente? E é isso, as minhas espinhas também diminuíram, né? Eu também não sei ainda se é por causa do transplante ou não, mas eu comecei a adquirir umas espinhas aqui. Mas já saíram também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra me ajudar, pra me continuar postando o vídeo sobre o transplante capilar, tá bom? Comenta no vídeo o que você achou, se tiver alguma dúvida, eu também vou estar respondendo o que eu puder, tá bom? E se eu não saber, eu vou te perguntar pro doutor e vou responder vocês, tá bom? Compartilha aí pra um amigo carequinha que tem vontade de fazer o transplante capilar, tá bom? Que não é só feito só pra homens, só pra mulheres, pra diminuir testes, pra mulheres que têm entradas, homens, em geral, gente. Se você tem vontade, vai e faça. Não liga pra opinião das pessoas. O importante é você se sentir bem com a sua autoestima, tá bom? Então, é isso. Se inscreva no meu canal também aí, tá bom? Vamos rumo a 30 mil inscritos, né? Que já faz tempo que eu tô no 27 mil e não consigo sair. Tô postando bastante vídeo de estética, pra você ir de botox, prente feito labial, de lente, de rinomodelação. E vou aí postando o que é aí pra mim, tá bom? Fiz também as minhas sobrancelhas que estão perfeitas, que também tem vídeo aí, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo e tchau e até a próxima. Tchau.